Meus amores, o vídeo de hoje ficou muito mais legal do que eu imaginei que fosse ficar. Tem peixe, tem filé de frango, ketchup, muita coisa fofa. Então vamos começar com a nossa primeira dica que eu tô louca pra mostrar pra vocês. Bom, vocês viram que há alguns vídeos atrás eu coloquei esmalte na minha forminha de silicone e esse foi o resultado. Ficou muito legal, não ficou? Agora é a vez de testar a cola. Será que o resultado vai ficar bom? Eu usei cola de slime porque realmente era a cola que eu mais tinha. Vocês viram o tamanho do pote, gigante. Mas certeza que cola branca, cola de isopor, os resultados seriam muito parecidos. Como eu não queria que tudo ficasse transparente, eu usei corante, uns corantes que eu tinha aqui em casa. São corantes alimentícios, esses comuns. Também fiz brincadeira com miçanguinhas, mas poderia ter sido estrelinhas, glitter. Se você não tiver corante, dá pra arriscar tempero. A propósito, eu acho que eu vou fazer isso em algum vídeo pra vocês porque eu também quero ver o resultado. Não usando coisas que tem açúcar, eu acho que é super tranquilo. Bom, e o resultado vocês já estão vendo como que ficou. Eu amei. Eu deixei secar por mais ou menos 24 horas, talvez um pouquinho mais. Com certeza essa é uma opção muito mais econômica em relação ao esmalte. Essas pecinhas eu achei que ficaram mais próximas de uma gelatina. Eu super aprovei vocês. Ah, e se vocês quiserem ver algum outro material aqui dentro dessa forminha, não esqueçam de me contar nos comentários. Vamos fazer franguinhos de papel higiênico? Franguinhos crocantes, na verdade. Poderiam ser nuggets, frango amilanesa, riscas de frango. Tá, 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 Lara, eles já entenderam. Vocês viram que eu só piquei o papel higiênico e coloquei cola. Eu achava que fosse cola branca, mas eu desconfio que eu coloquei um pouco de cola de slime nesse potinho. Porque a cor saiu bem estranha. Mas tudo bem, o importante é que quase qualquer cola serve. E tinta também, não deu tempo pra falar. Misture um pouquinho de tinta laranja. Espero que todos tenham visto. O importante é termos uma maçaroca parecida com essa. Agora é só molhar um pouquinho as mãos. Vamos modelar algumas almôndegasinhas. Não esqueçam de colocar elas em alguma superfície que ela não fique grudada ao secar. Aqui não tem segredo. Qualquer formato praticamente vai parecer um nuggets ou algum primo dele. Vamos aguardar a cercagem e torcer pra achar uma imagem, não é por nada não, tão bonita quanto a minha, em algum encarte de mercado da sua cidade. Mas de verdade, eu acho que será bem fácil de encontrar. Sempre que eu olho, eu tenho imagens legais. Meus amores, lembrando que sempre, sempre, sempre pode desenhar. Fica super legal também. E aí, meus amores, vocês aprovaram os franguinhos? Eu achei que ficaram bem fofinhos. Outra alternativa bem legal de fazer é você pegar essa maçaroquinha que a gente fez, modelar alguns filézinhos, pode ser um pouquinho maior. E depois que eles estiverem bem sequinhos, a gente coloca eles em uma bandejinha. Não sei na cidade de vocês, mas normalmente quando eu vou em mercados, não normalmente, mas eu sempre vejo alguns filés em bandejinhas. A bandejinha, meus amores, eu fiz com EVA, mas poderia ter sido feito com papelão. Eu também gosto de pegar códigos de barra, figurinhas que eu considero legais, de outros produtos mesmo. Eu só junto elas num durex, normalmente um ao lado da outra. Parece que vai ficar horrível, eu sei, mas no final, quase sempre fica super legal o resultado. Pra falar a verdade, eu acho que eu gostei mais desse. E vocês, tirinhas ou os filézinhos? Me contem! Esse ketchup, meus amores, se eu soubesse que era tão fácil de fazer, com certeza eu já teria feito antes. Essa massinha que eu tô usando é de biscuit, mas poderia ser massinha de EVA. E até modelar com papelão daria certo, em outro vídeo eu mostro pra vocês. Pra quem não sabe, aqui no canal tem receita de biscuit caseiro, super fácil de fazer. É só dar uma procurada que vocês vão encontrar. E a modelagem aqui, eu não segui exatamente a própria embalagem, mas eu tentei fazer algo próximo, porque eu sabia que eu ia recortar a etiqueta depois. Aquela imagem do começo do vídeo. Então, você sempre vê o formato que tá no seu catálogo, e aí sim você tenta imitar mais ou menos. Esperei secar um pouquinho, eu gosto de usar esmalte, mas qualquer tinta serviria. E agora é só ser feliz no acabamento. Aqui é a mesma coisa, meus amorzinhos. Pode desenhar a embalagem, pode também procurar uma imagem pela internet e imprimir. Só não pode ficar com vontade de fazer e não fazer achando que não tem material. Olha só que amor, eu amei. Bom, provavelmente vocês já viram de monte também esse tipo de imagem de peixinhos. Especialmente em folhetos de mercado, tá? Eu sei, não são as imagens mais amigáveis do mundo. Mas, meus amores, eu sempre tive muita, 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 muita vontade de usar esse tipo de imagem. Só que eu ainda não sabia como, sabe? Aí, meus amores, eu peguei um pedacinho de biscuit, tentei modelar a imagem do peixinho no biscuit, nada muito certeiro. O ideal é você ter duas imagens dele, frente e verso. Pra dar uma disfarçada nesse gordinho que ficou no meio, na verdade, o volume do peixe. Eu tentei, só tentei imitar um pouco a cor do peixe nesse meinho. Eu pintei de cinza e prata, tentei espalhar bem essa tinta. E no fim, meus amores, eu achava que fosse dar totalmente errado, mas, pelo menos no meu ponto de vista, eu gostei do resultado. Gente, não é que esse peixe ficou igualzinho? E na bandeja, como será que ele fica? Eu acho que vai ficar melhor. Bandeja feita com EVA, papel filme. Espero que seja usual ficar na bandeja, eu não lembro, pra ser sincera. Vou recortar novamente algumas imagens de folhetinhos de mercado. Pra fazer esse joguinho de imagens, fingir que o peixe, quem sabe, não seja certificado. Gente do céu, sério. Definitivamente, não sei se isso é bom ou ruim. Essa foi a miniatura mais realista que eu já fiz. Eu já fiz uma bisnaguinha fake há uns tempos atrás. Mas, como eu tava meio preguiçosa no dia, eu só coloquei algodão dentro. É, acontece, quem nunca? Sim, eu também tenho preguiça. Mas, aproveitando que hoje eu estou produtiva, vocês estão vendo, né? Meus amores, não é sempre que eu tô assim, não. Resolvi que, além da embalagem, sim, eu iria fazer as minhas próprias bisnaguinhas. Bisnaguinhas pra variar feitas com biscuit. Ai, não é por nada, mas eu amo tanto, tanto, tanto biscuit. Eu tento me afastar um pouquinho dele, porque eu sei que muita gente não gosta. Mas, quando eu menos percebo, o que eu vejo, é que eu estou usando novamente o meu amado biscuit. A pintura poderia ter sido feita com maquiagem, poderia, e com tinta também. Mas, agora eu uso pigmento. Pra quem faz bastante peças, vale muito a pena comprar pigmento. Depois eu falo mais sobre isso pra vocês. Olha só, já secaram? Mentira, esperei 24 horas pra secar. Que fofura que ficou! Lembrando que também é possível fazer a sua bisnaguinha versão artesanal. É só pegar um saquinho de pipoca, de pão, pode usar papel craft também, e adaptar ao tamanho que você deseja. Ficou parecendo um saquinho de padaria. Gostei bastante também dessa versão. E vocês, o que vocês acharam? Aprovaram? E aí, qual que vocês preferem? A bisnaguinha artesanal ou a industrial? Contem pra mim! Suas bonecas não aguentam mais fazer comprinhas e não ter onde colocá-las? Acho, então, que elas estão precisando de uma sacolinha. Com qualquer papel, qualquer mesmo, praticamente é possível fazer essa sacolinha. Adaptou ao tamanho, feche ela com qualquer fita adesiva. Pra fazer a ossinha também, super fácil. É só enrolar uma tira de papel. Ficaria bem fofo usando uma fitinha também, uma fitinha de cetim, talvez. É como eu sempre falo, meus amores, o importante é usar a imaginação e nunca esquecer que o melhor material que a gente tem é aquele que a gente tem disponível. É, meus amores, hoje eu tô de parabéns, hein? Me empolguei nas coisinhas, vocês gostaram? Não esqueçam de me contar tudinho o que vocês querem que eu faça. E hoje, a gente encerra por aqui. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Se vocês gostaram, eu espero que sim. Amo muito, muito, muito vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.